Chegamos na aula 6, a aula mais importante do curso. Antes de começar a aula, eu quero dizer que se você caiu aqui de paraquedas e você não sabe do que eu estou falando, a gente está no meio de um curso gratuito para te ajudar a criar a vida dos seus sonhos. Então, se você não viu as primeiras aulas, dá uma olhadinha aqui embaixo para você assistir na sequência certa, senão não vai fazer sentido nenhum para você, beleza? Então, até agora a gente já sonhou bastante, já estabeleceu as metas, a gente já falou sobre medo, sobre bloqueio, sobre crenças limitantes e agora a gente está pronto para fazer a coisa mais importante para realizar uma meta, quer dizer, a segunda mais importante. A gente vai fazer um plano de ação. A coisa mais importante é você seguir com esse plano de ação. Mas vamos falar sobre o planejamento. De nada adianta você ficar sonhando, 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 fazendo mil listas, mil mapas dos sonhos, faz lá o painel dos sonhos, faz tudo, mas você não faz um plano de ação para realmente fazer acontecer. E outra coisa importante para você colocar o seu plano em prática é você ter consistência. Seja uma vez por dia, seja uma vez por semana, seja uma vez a cada duas semanas, você tem que estabelecer uma consistência e ser fiel nessa consistência para você estar ali fazendo todas as tarefas que fazem parte do seu plano de ação. Não adianta você trabalhar duro por três ou quatro dias e aí você abandona o seu projeto por duas semanas. Ou você foca, foca, foca por dois meses e aí você some por seis meses e nem toca no seu plano de ação, no seu sonho. Então você precisa tornar isso um hábito, você precisa incluir essas tarefas na sua rotina. Você precisa dedicar um tempo para trabalhar nesse projeto. Outra dica que eu quero dar, se você estiver ainda no comecinho do seu projeto, é que provavelmente você ainda não seja muito bom naquilo que você está fazendo. E isso é normal, porque você ainda não tem experiência. É uma coisa nova que você está começando. Mas não deixa isso te desmotivar. Você precisa estar disposto a continuar fazendo, mesmo que não esteja perfeito. Então não se sinta sobrecarregado com expectativas muito altas de que tudo que você vai fazer agora tem que ser perfeito desde o começo. Você precisa ir praticando para você ficar cada vez melhor. E isso só vai acontecer com consistência. Você precisa dar o primeiro passo em direção ao seu sonho. Daqui um ano você vai desejar que você tivesse começado hoje. Agora que você já libertou todos os seus medos, todos os seus bloqueios na aula passada, assim eu espero, você já pode parar de procrastinar e começar a realizar os seus sonhos de uma vez por todas. Se você tem muitas paixões e não sabe ainda direito o que você quer fazer da vida, o primeiro passo vai ser explorar cada uma dessas paixões na prática. Então vai fazer um curso ou vai conversar com alguém que já trabalha com isso, vai na biblioteca pegar um livro, vai procurar vídeos no YouTube para assistir ou vai dedicar um tempo para explorar o seu hobby mais a fundo. Você precisa sair por aí e começar a explorar. Quando você tomar essa ação de se pôr à disposição de entender um pouco mais sobre as suas paixões, vai chegar um momento que a sua intuição vai te dizer ok, esse é o caminho, é disso que você gosta, segue por aqui. Mas isso só vai acontecer se você explorar coisas diferentes. Uma forma fácil de fazer isso é fazer uma lista de coisas que despertam a sua curiosidade. Não necessariamente vai ser uma paixão, uma coisa que você ama muito, mas pensa em coisas que te deixam curioso, de pensar hum, como será que funciona isso? E aí você vai buscar ler livros, ver vídeos sobre o assunto para ver se aquilo desperta alguma faísca dentro de você. Essa é uma forma fácil e que não custa nada financeiramente falando e que você pode pôr em prática hoje mesmo assim que você terminar de assistir essa aula. Mas não sai desse vídeo ainda porque eu ainda tenho muita coisa para falar para você sobre o plano de ação. Mesmo que você faça muitos cursos de muitas coisas diferentes, você nunca vai ter perdido tempo fazendo essas coisas. Mesmo que elas não sejam a tua paixão e mesmo que não seja a coisa que você quer seguir para o resto da sua vida. Tudo isso vai agregar conhecimento a você. Em algum momento, alguma coisa que você aprendeu vai servir para aquilo que você quer fazer de verdade. Eu mesma já fiz tantos cursos diferentes. Eu já estudei arquitetura, já fiz curso de fotografia, já fiz curso de scrapbook, já fiz curso de astrologia, já fiz curso de marketing de conteúdo, já fiz curso de jardinagem. vários assuntos totalmente diferentes e que hoje cada coisinha agrega um pouquinho para o que eu faço hoje. Então nada é perdido. Saia por aí, explore e aprenda coisas novas. Não é porque você vai fazer um curso que você tem que trabalhar com isso. Lembre-se que você está só adquirindo mais conhecimento e ampliando o seu leque de possibilidades. Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso plano de ação. Lembra aquela lista que eu pedi para vocês fazerem com as metas de vocês? Você vai pegar essa lista e você vai escolher um sonho, uma meta que você tem. E aí você vai pensar, como eu posso transformar essa meta grande que eu tenho, esse sonho que está lá distante, em uma meta para daqui a três meses? Então, por exemplo, vamos supor que você tem o sonho de dar uma volta ao mundo. Isso é uma coisa distante, você não vai fazer isso agora. Mas o que poderia ser uma meta para daqui a três meses? De repente você já tem o roteiro pronto para a viagem, mesmo que ela ainda não tenha uma data para acontecer? Ou vamos supor que você tem esse sonho de, sei lá, trabalhar com confeitaria. O que poderia ser uma meta para daqui a três meses? Você fazer uma lista das receitas que você quer fazer para você aprender coisas novas. Não sei, estou chutando porque eu não entendo muita coisa de confeitaria. Então mesmo que seja uma meta grande, traz para daqui a três meses o que você quer ter realizado nessa tua trajetória daqui a três meses. Depois que você tiver essa meta, você vai fazer uma lista que eu chamo da lista master. Você vai escrever tudo, tudo, tudo que vier na sua cabeça que você precisa fazer para poder realizar esse sonho. Então, por exemplo, voltando lá ao exemplo de dar a volta ao mundo. Quais são as coisas que você tem que fazer para poder realizar esse sonho? Pesquisar valor de passagem, pesquisar formas de viajar, se vai ser de avião, se vai ser de carro, se vai ser pedindo carona. Fazer uma lista dos países que você quer muito conhecer. pesquisar histórias de pessoas que já fizeram isso. Colocar no papel qual seria o custo dessa viagem. Quanto que custa acomodação? Quanto que custa passagem aérea? Quanto que custa alimentação? Fazer uma pesquisa de quais são as coisas que você tem que levar na sua mala, quais são as coisas essenciais, se é melhor uma mochila ou se é melhor uma mala de rodinha. Vai destrinchando tudo que você pensar e faz uma lista enorme com todas as coisas que têm que ser feitas. Depois de você ter a sua lista master com todos esses itens, você vai escolher três deles que são os mais essenciais. O que é a coisa mais importante que você não pode deixar de fazer para conseguir atingir a tua meta daqui a três meses? Depois disso, você vai colocar uma data para cada um desses itens para eles serem concluídos até essa data. Então, por exemplo, eu vou decidir se eu vou de avião ou se eu vou de carro daqui no máximo duas semanas. E aí decide. E aí você tem essa meta que você vai ter que pesquisar vantagens e desvantagens de ir de avião ou de carro, por exemplo. Depois que você tiver essas três metas, cada uma delas com a data delas, você vai escolher uma coisa dessa lista para você fazer hoje. Qual é o primeiro passo que você já consegue dar hoje em direção ao teu sonho? Mesmo que seja uma coisa pequena, mesmo que seja assistir um vídeo de alguém que já fez isso ou ir procurar blogs, fazer uma lista com quatro blogs sobre viagem de volta ao mundo. Ou blogs de confeitaria ou sobre qualquer outro assunto que você queira. Depois de ter decidido quais são as coisas essenciais, você tem que manter uma consistência. Então toda semana você vai ter alguma atividade que você vai ter que fazer, você vai ter a data para você cumprir nos próximos três meses. Cada semana com uma pequena meta que vai te levar mais perto desse teu sonho. Eu sei que no primeiro momento pode parecer um pouco confuso, mas não se preocupa porque aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você baixar a atividade da aula de hoje onde vai te guiar para você preencher e fazer o teu plano de ação com as tuas metas, com as datas para cada uma delas e um passo a passo para você construir esse mapa para você. E agora você já tem todas as ferramentas que você precisa para colocar a mão na massa e de fato começar a realizar o teu sonho. No começo vai ser difícil você dar os primeiros passos por conta de todas aquelas coisas que a gente falou na aula sobre medos e bloqueios. Mas dá o primeiro passo, vai indo devagarzinho que vai chegar uma hora que naturalmente você vai entrar no flow e você vai estar só fazendo, vai estar só realizando, realizando, realizando. Quanto mais você se esforçar, mais esses hábitos vão fazer parte do seu dia a dia. Quando você começar a tomar essas ações, você vai perceber que vai acontecer uma coisa mágica, que o universo vai estar trabalhando também para te ajudar na realização dessas coisas. Então vão aparecer sincronicidades na sua vida, vão aparecer pessoas falando sobre esse assunto, vão aparecer situações, oportunidades, uma palestra vai aparecer com aquele tema que tem a ver com a tua meta. Sabe coisas desse tipo? Tudo isso são sinais para te mostrar que você está no caminho certo. E esse vai ser o tema da próxima aula, onde a gente vai falar sobre manifestação e como confiar no universo. Então lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre essas aulas, vai anotando as suas dúvidas, deixa aqui nos comentários ou deixa lá no nosso grupo fechado dos alunos no Facebook, o link está aqui embaixo para você entrar. Que na última aula eu vou pegar todas essas dúvidas e vou responder as dúvidas de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um beijo! Tchau!